Música Vários anos de rima De boas e más Qualidade Várias que ficam Que libertam As maldades Várias que ficam Libertam Das maldades Mistérios que todos conhecem E não praticam Mistérios Desconhecido E pessoas Reconhecem E não Publicam Ficam Ficam Todos Queredo Ser o melhor Porém Estou Dizendo Que tudo É bom As coisas Fáceis Não vem As coisas Fáceis Não vem Não se briga assim Carrega Carrega Na lembrança Esperança Ovidão até De uma criança Do céu Quando o assunto É Seus lucros ganham O que ele quer Manda a todos Para onde Ele quiser Para os Que tudo Inverno Ele manda Sem saber Que ele Vai junto Vai usando De rima De mar De boas Quantidades Rimas Que ficam Que libertam Das maldades Que libertam Todas maldades Deixando Troppante